Em tempos antigos, havia uma cidade majestosa e próspera, cujas muralhas erguidas com firmeza proporcionavam segurança e proteção aos seus habitantes. No entanto, com o passar dos anos, essa cidade começou a ceder às pressões do tempo e da negligência. Suas muralhas, outrora imponentes, começaram a desmoronar, deixando a cidade vulnerável a ameaças externas. Essa decadência progressiva assemelha-se à falta de autocontrole mencionada em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada que não tem muros, há-se um homem que não pode conter o seu espírito. Assim como essa cidade em ruínas, o homem desprovido de autocontrole vê-se exposto a uma série de males que se infiltram nas várias áreas de sua vida, corroendo as bases que sustentam uma existência equilibrada e saudável. Número 1 – Relacionamentos despedaçados Da mesma forma que as muralhas de uma cidade fornecem segurança e isolamento, o autocontrole é alicerçado nos alicerces dos relacionamentos saudáveis. Aqueles que não podem conter sua raiva frequentemente magoam as pessoas ao seu redor, deixando um rastro de conflitos e amargura. A falta de controle emocional pode quebrar os laços mais preciosos, resultando em feridas profundas e divisões irreparáveis. Segundo, Decisões Impulsivas A cidade em ruínas está sujeita a invasões devido à ausência de defesas sólidas. Similarmente, a falta de autocontrole leva a decisões precipitadas e impensadas. A raiva descontrolada pode resultar em atitudes impulsivas, gerando consequências negativas que poderiam ter sido evitadas com um pensamento ponderado. A ausência de controle sobre as emoções é como abrir as portas para erros devastadores. Terceiro, Saúde Física e Mental Abalada Assim como a cidade sem muralhas está exposta a uma série de perigos, a ausência de autocontrole pode ter impactos prejudiciais na saúde física e mental. A raiva crônica está associada a problemas de saúde, como hipertensão e distúrbios emocionais. A falta de equilíbrio emocional pode levar a um ciclo de estresse constante, prejudicando a qualidade de vida. Quarto, Fracasso Profissional A cidade desprotegida está sujeita a invasões e saques, comprometendo sua estabilidade e prosperidade. De maneira semelhante, a falta de autocontrole pode minar o sucesso profissional. Reações impulsivas no ambiente de trabalho podem levar a conflitos com colegas e superiores, prejudicando oportunidades de crescimento e progresso na carreira. Quinto, Testemunho Espiritual Comprometido O autocontrole é um fruto do espírito, refletindo a transformação interior que a fé traz. A falta de autocontrole não apenas afeta as áreas mencionadas anteriormente, mas também compromete nosso testemunho espiritual. Uma raiva descontrolada contradiz a mensagem de amor, paciência e paz que a Bíblia ensina. Isso afasta os outros da mensagem que professamos, minando a credibilidade de nossa fé. Assim como uma cidade desprotegida está afadada à ruína, aqueles que não conseguem conter seu espírito estão expostos a uma série de males que afetam profundamente várias áreas de sua vida. O autocontrole então emerge como uma virtude essencial que nos lembra da importância de buscar equilíbrio emocional e espiritual, alicerçado nos ensinamentos bíblicos e no poder transformador do Espírito Santo. É através dessa busca contínua que fortalecemos nossas muralhas interiores, permitindo que nossa vida seja edificada sobre alicerces sólidos inabaláveis. E Deus te abençoe. Você já experimentou situações em que a falta de autocontrole teve impacto negativo em diferentes áreas de sua vida? Compartilhe aqui embaixo suas experiências e dê sua opinião sobre estratégias que você considera eficaz para cultivar o autocontrole e manter as muralhas emocionais e mentais fortes diante das adversidades. Sua opinião é muito importante para nós. deixe aqui abaixo nos comentários. Nós iremos ler um a um e responder.